Aí o Cerezão, hein? Grupa Lê de Norte e Nordeste, volume 1 então, DJ. Segura na ponta. Unidade 122 da casa, hein? Mandando uma louça a Cristal e a Natal, hein? Desceu o Cristalão de João Bernardo então, DJ. O Araponguinho, hein? Segura na ponta, o pronto original. Um abraço maroto aí, Galena do Sul, hein, Miguel? Representando o grupo aí, Fervance. Grupo Farmácia então aí, vai vendo. Barbália, o Rancho então aí. Terra dos Verdes Canaviais. Terra dos Verdes Canaviais então. Terra dos Verdes Canaviais. 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 Terra dos Verdes Canaviais.